Eu sou engano, ela é que eu fiz, já é o único que ela trouxe e eu Também ela é a nossa sala, me é bom e eu, sem só olhar Ela sou engano, eu sou engano, ela é que eu fiz, já é o único que eu doou Arroa! Porração! O nome de Sérgio Produções De Brasília pro Brasil, menino! Show! 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 Eu já lavei meu carro, preparei o paretão, liguei o som pra mulherada balançar O povo já conhece quando o ouro por cada outro tô chegando aí E quando o sol soa, o homem tá no tirão, todo mundo doido pra lançar porró Feito uma gatinha no pro meio do polvão, e eu já tô levando ela no local E ela trouxe, eu também balanço, ela repone, eu tô só olhando Ela sou engano, eu sou engano, ela encante, já é o único que eu doou E ela trouxe, eu também balanço, ela repone, eu tô só olhando Ela sou engano, eu sou engano, ela encante, já é o único que eu doou E ela trouxe, eu também balanço, ela repone, eu tô só olhando Ela subiu, eu sou engano, ela encante, já é o único que eu doou Simão! Simão! Simão!